Barack Obama realiza uma viagem histórica ao Laos como o primeiro presidente americano a visitar o país. Nesta terça-feira, Obama prometeu aumentar drasticamente os esforços para limpar milhões de bombas deixadas no país pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Como presidente, eu aumentei drasticamente o nosso financiamento para ajudar a remover estas bombas não detonadas. Como resultado, Laos está retirando mais bombas, menos habitantes estão sendo feridos ou mortos e juntos estamos salvando vidas. Mas ainda há mais trabalho a fazer, então hoje eu anuncio um aumento histórico destes esforços. Os Estados Unidos vão dobrar o financiamento anual de 90 milhões de dólares nos próximos três anos para ajudar Laos a expandir este trabalho. Laos é o país do mundo onde caíram mais bombas por habitante. Quando a guerra no vizinho, Vietnã, atingiu seu território entre 1964 e 1973. Mais de duas toneladas de bombas foram lançadas e 30% não explodiram, o que representa quase 80 milhões de bombas de fragmentação ativas, que mataram ou feriram mais de 20 mil pessoas desde o fim da guerra. Música 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 Música